E aí galera, beleza? É professor Alcides para mais uma aula de ciências e hoje nós daremos continuidade então na nossa compreensão daquilo que nos circunda, né? Falando basicamente das estações do ano. Então, quase uma revisão aí de conteúdo, né? Vocês devem ter visto isso já em geografia, em ciências e em outros momentos, não sei que nós já vimos isso. Bom, então detalhando um pouco mais, né? As estações do ano, elas vão ser responsáveis por variações climáticas sazonais no nosso planeta. É graças a estas estações que nós temos então uma grande variedade de características ecossistêmicas, de biomas, de diversidade de fauna e flora dentro deste ecossistema que nós vivemos, que é o ecossistema terrestre de forma geral, né? Então, basicamente essas variações, elas estão relacionadas à radiação solar, que sofre uma certa variação aí repetida ao longo de anos e anos, né? O que permite a adaptação das espécies, a adaptação da bio a estas variações, já que elas são repetitivas, ok? Basicamente, gente, afélio e periélio, que estão relacionados às distâncias da Terra ao longo de sua órbita, a nossa estrela, não tem influência direta nenhuma sobre, então, as estações do ano, tá? Então, o afélio e periélio são distâncias do planeta em relação à nossa estrela chamada de Sol, que são variáveis, né? Estão geralmente lá relacionadas ao momento de solstício. No afélio, nós temos uma distância um pouquinho maior, né? Da Terra em relação ao Sol. E aqui, no periélio, nós temos uma distância um pouquinho menor da Terra em relação ao Sol. Então, é bom frisar aqui que nem afélio, nem periélio, que são relacionados à órbita irregular da Terra em relação ao Sol, não estão relacionadas à questão da sazonalidade das estações do ano. O que é que determina essas variações sazonais? Sim, o eixo da Terra em relação ao processo de translação, né? Que é o movimento da Terra ao redor do Sol. Sim, ambos estes são determinantes, então, nesta sazonalidade, que é definida como sendo a variação, né? Climática repetitiva que ocorre na Terra. Então, isso é sazonalidade. Toda vez que vocês ouvirem o termo sazonalidade, lembrem estações do ano em momentos típicos do clima que ocorrem com certa frequência na história de um determinado ambiente, de um determinado ecossistema. Beleza? Claro, né, gente? Esse eixo da Terra variável que vocês estão vendo aqui, então, esse eixo da Terra variável, ele permite com que aquela porção que está ali, que está inclinada na parte superior, na parte norte, às vezes, esteja mais próxima, então, do Sol e, às vezes, esteja muito mais distante. Por outro lado, aquela parte que está ao sul, que, às vezes, está mais próxima do Sol, se aquece mais e, às vezes, está mais distante do Sol, se aquece menos. Portanto, na translação, esta variação de eixo que vocês estão vendo ali em cima, ela é responsável por ter mais ou menos radiação, né? Mais ou menos radiação solar, que é a nossa fonte primária de energia, a nossa fonte primária de calor. É graças a esta fonte que tudo o que existe na Terra de biológico pode continuar existindo e iniciou o seu processo de existência um dia ao longo da da história do nosso planeta. Dentro deste contexto, agora mudando aqui, vocês podem visualizar que nós temos quatro momentos importantes, né? Aqui em cima, relacionados à posição da Terra ao longo da sua órbita, ok? Então, nós temos aí dois momentos de solstício e dois momentos de equinócio. Então, os solstícios são aqueles momentos onde existe diferença na disponibilidade de luz solar, ok? Então, nós temos dois momentos, de 21 a 22 de junho, é variável isso, e de 21 a 22 de dezembro, também é variável, tá? Bom, 21 a 22 de junho, no Hemisfério Sul, nós temos o início do inverno. 21 a 22 de dezembro, no Hemisfério Sul, nós temos o início do verão. O inverso ocorre no hemisfério norte, tá, gente? Já os equinócios são aqueles momentos em que nós temos igualdade na disponibilidade de luz solar, de radiação. Esses dois momentos estão entre 20 e 21 de março e 22 a 23 de setembro, também variáveis. No Hemisfério Sul, nós temos aqui entre 20 e 21 de março, o início do outono e 22 a 23 de setembro, o início da primavera que se dá, né? Aí, estamos aí no período de início da primavera. E, claro, né? Essa sacionalidade, ela tem influência sobre toda a vida aqui neste planeta que nós vivemos. E isso está relacionado diretamente, gente, a essa disponibilidade de luz solar. Nós temos que ter isso bem claro em mente. Vocês já viram que eu já falei várias vezes sobre isso ao longo dessa aula, né? Essa luz solar, ela é nossa fonte de calor, definido aí fisicamente como a passagem, né, de energia cinética, energia térmica, de algo que está, uma matéria que está mais agitada para uma que está menos agitada. A Terra tende a ser menos agitada, por isso, a luz do Sol é a nossa fonte de calor, já que essa luz eletromagnética, ela é de grande agitação e ela repassa isso para a matéria que aqui existe. E, claro, né, gente? Sol, calor, influencia chuvas, ok? E essas temperaturas variáveis vão também promover distribuições diferenciadas de água naturalmente, que são as nossas chuvas. E, por assim dizer, temos uma maior ou menor produção, então, relacionada aos nossos seres autótrofos através lá da fotossíntese. Por esta razão, nós teremos, então, uma maior ou menor disponibilidade de alimento para os seres heterótrofos que ali vivem. E estas variações, todas relacionadas, então, a estas estações do ano, a estas sazonalidades, essas mudanças climáticas ao longo de toda a superfície terrestre, é que permitirão, então, nós termos essa diversidade de vida, diversidade de espécies, a biodiversidade que nós temos nesse planeta. Regiões mais equatoriais, nós temos mais calor, mais chuva, mais luz solar, mais produção, mais disponibilidade de alimento, maior biodiversidade. Regiões mais polares, nós temos menor quantidade de luz solar, menor quantidade de calor, menor quantidade de chuvas ou na ausência de chuvas, menor produção ou nenhuma produção, menor disponibilidade de alimento e, por assim, nós teremos menor biodiversidade. Então, notem que existe uma forte relação entre o fator abiótico e o fator biótico quando se trata de biodiversidade. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula. Foi bom estar com vocês e nos falamos na nossa próxima aula. Um abraço!